Então a premiação é somente do time campeão do torneio do Iniciente ao Garoto Levin e o time aqui campeão de Oiticica, o Borusca de Oiticica, a organização do nosso amigo Gil Velino que tem o apoio aí do contador Cardão de Júnior, Manoelzinho Fernanduba, demais apoios nesse bingo solidário daqui a pouco e também o torneio aqui na comunidade de Oiticica, essa noite de 20 de maio de 2023. Inclusive no palpino tem uma mensagem de fé, unidos pela fé, que é a causa que nós estamos realizando hoje, é com muita fé pela recuperação do garoto José Levin. Eu queria também só falar uma coisa aqui, que esse título que nós vemos hoje aqui, hoje feito pelo time da Oiticica, né, eu queria homenagear ele a um atleta nosso da Boratipum que ele faleceu domingo retrasado, né, o nome dele se chama João Batista. O menino muito bem, todo mundo gostava dele e hoje ele está do lado do senhor e a minha prima, Vitorinha também, que foi o céu, viu, esse troféu vai pelos dois também, viu.